Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Loki! Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo! Loki terminou sua primeira temporada, que teve apenas 6 episódios e hoje estou aqui para fazer um balanço da temporada e das expectativas para o que vem pela frente. Será que a impressão positiva do primeiro episódio se manteve? Bom, como acabei de falar, já fiz um vídeo sobre as primeiras impressões da série Loki, então se ainda não assistiu, eu recomendo dar uma conferida. Pois como aqui eu vou falar da temporada como um todo, vão ter alguns spoilers, então já fica aí o aviso! Loki, interpretado por Tom Hiddleston, é capturado pela AVT, a agência responsável por aparar as arestas e manter a linha temporal única. O Deus Atrapassa, agora, uma variante deveria ser apagado da existência, assim como a linha do tempo de onde ele veio. Fica aí o questionamento no ar, porque o Loki foi imediatamente capturado e o Steve Rogers pôde virar um simpático senhor aposentado, casado com o Peck Carter. No entanto, o agente Mobius, personagem do Owen Wilson, intervém e recruta o Deus Atrapassa, pois enxerga nele uma oportunidade de ajudar, já que a variante que ele estava caçando era um outro Loki. Assim termina o primeiro episódio, e foi uma ideia que eu gostei muito, de ter o Loki como protagonista e antagonista na mesma série, e uma oportunidade de ter Tom Hiddleston brilhando em duas versões do mesmo personagem. Mas aí veio a surpresa, o Loki que estava dando dor de cabeça para a AVT, matando seus agentes, era uma mulher, uma variante feminina do Deus Atrapassa. Atendendo pelo nome de Sylvie, a Deusa Atrapassa, interpretada por Sofia de Martin, acabou sendo uma grata surpresa, agradando por diversos sentidos. Primeiro, a atriz caiu como uma lua no papel, convencendo em suas motivações negativas. E dá para compreender o seu desejo de destruir a AVT, já que foi presa ainda criança, e nem mesmo disseram qual foi o seu crime temporal. E convence também na atitude, e gostei dela ser uma mistura, da Lady Loki, a versão feminina do Loki, e da Encanto, a grande feiticeira asgardiana. Loki e Sylvie acabam formando uma excelente dupla, que passeia por diversas fases. São inimigos, depois adversários que precisam se ajudar para sair de uma situação, chegando ao inevitável interesse romântico. E esse último combina muito com a natureza dos personagens, e o próprio Mobius comenta isso. Um narcisista só poderia se apaixonar por si mesmo. Falando no Mobius, ele é um excelente personagem da série, forma uma boa dupla com o Loki, tendo ótimos diálogos, muito divertidos entre eles. Só que ele tem a sua própria jornada dentro da série. Inicialmente, ele é um dedicado agente, acreditando piamente na sua missão, mas logo que os fatos vão aparecendo, a verdade sobre a AVT vem à tona, e ele começa a se rebelar. O motim de Mobius e outros agentes, e o levante de Sylvie se entrelaçam, e juntos acabam revelando a verdade sobre aquela agência. Para começar, os guardiões do tempo eram apenas fantoches, e todos os agentes da AVT, que acreditavam terem sido criados ali para aquela missão, eram todos variantes temporais, com as mentes apagadas, obrigadas a ter esse trabalho para sempre. E isso culmina num melhor episódio da temporada, que foi o penúltimo, quando descobrimos que todas as pessoas que eram deletadas por aqueles bastões dos agentes, iam na verdade parar numa espécie de limbo. E esse limbo, além de ser o limbo dos easter eggs, que teve o helicóptero do Thanos e até o sapo Thor, o Loki ficou diante de diversas variantes suas, o Kid, o Clássico, o Presidente e até o Crocodile. Todas essas variantes são excelentes, cada uma à sua maneira, mas vou destacar o Loki Clássico, que tem esse apelido justamente por usar o uniforme tradicional das HQs. Ele, além de demonstrar uma sabedoria advinda da idade, abre margem para o Loki original do MCU voltar, com a história de como ele sobreviveu ao Thanos. Fora que ele tem uma cena épica para garantir que Loki e Sylvie chegassem ao verdadeiro responsável pela AVT. De todas essas variantes, apenas o Presidente Loki é interpretado também por Tom Hiddleston, o que abre um precedente para novas versões de personagens, como o multiverso for abordado, virem interpretados por outros atores ou atrizes. O penúltimo episódio realmente foi excelente, porém, quando chega no último, não agrada o tanto como eu gostaria. Meu problema com o episódio final pode ser dividido em dois pontos. Para o primeiro, eu vou pegar a WandaVision como exemplo. Quando a série estava no ar, toda semana Mephisto entrava nos Trend Topics. Os fãs elaboravam mil teorias de que o diabo da Marvel seria o responsável por tudo que estava acontecendo com a heroína. E no fim, a própria Wanda era responsável por tudo, gerando uma baita história sobre luto e desenvolvimento de personagem, fazendo ela crescer. Com o Loki isso aconteceu em menor escala, mas o nome Kang começou a aparecer bastante, já que esse vilão das HQs mexe bastante com o tempo, multiverso e realidades paralelas. Só que, ao contrário da outra série, aqui se confirmou. Kang apareceu, era realmente o responsável pela VT, e aí tudo passou a ser sobre ele, sobre a importância desse personagem, sobre o impacto que o multiverso vai ter, sobre o MCU e o Loki. O Loki no último episódio acabou ficando em segundo plano, já que tudo parece ter uma importância maior do que ele. O outro problema é no próprio Kang. Eu gosto do ator Jonathan Majors, que dá vida ao personagem, curti o trabalho dele em Lovecraft Country, mas aqui não me agradou. Ficou muito caricato, parece que tudo tem que ter uma piadinha, não me agradou. E além da interpretação, a introdução do personagem. Quando o Kang encontra Loki e Sylvie, eles se sentam e o sujeito conta a história dele num monólogo extremamente expositivo e longo. Se você tem uma série ou um filme para contar uma história, simplesmente não só conte, mostre. Ele fala de toda uma situação onde ele conheceu outras variantes de si próprio, e algumas delas entraram em guerra com as outras, buscando poder sobre o multiverso. Só que não vemos nada disso, ele está apenas sentado contando, o máximo que temos são pequenos hologramas. No fim das contas, Sylvie try Loki e leva a cabo sua vingança, dando fim à vida de Kang. Só que isso faz um grande evento nexo, fazendo a linha do tempo explodir em diversas linhas alternativas. Inclusive com o Deus da Trapaça indo parar, jogado por Sylvie, numa VD onde ninguém o conhece, e existe uma estátua gigante do Kang. Apesar de eu não ter gostado tanto da execução do último episódio, o que acontece vai dar pano para a manga não só na segunda temporada, mas em outras obras do MCU. Importante falar que eu estou chamando ele aqui de Kang, mas esse nome ainda não é usado. Ele é chamado apenas de Aquele Que Permanece. Eventualmente, com as variantes surgindo, o nome Kang deve ser utilizado. E falando em variantes de Kang, eu cheguei a cogitar esses dias se seria possível uma adaptação live action da HQ Vingadores Eternamente. Mas isso é assunto para um vídeo que eu farei futuramente. No fim, Loki foi sim uma boa série. Boa elenco, com boas interpretações, formaram boas dobradinhas ali, Loki e Sylvie, Loki e Mobius. As variantes do Loki foram um show à parte e, embora o final não agradou tanto, ele foi um excelente prólogo para a confirmada segunda temporada e para as futuras obras da fase 4, que agora senti que começou de verdade. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueçam das redes sociais, Albert72, Instagram, Twitter, Facebook e TikTok. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo. Que a força esteja com vocês! E aí